Não, eu não vou deixar que a dor adormeça em mim e floresça um jardim De flores tão tristes, de cores sem tons Sim, vou chorar, mas não vou caminhar numa estrada sem mar Sem carinho, sem par, sem amor, sem canção, sem aperto de mão Sim, vou sofrer, mas não vou me perder numa estrada sem sol Sem amor, sem farol, sem luar, sem sertão, sem a paz do perdão Não, eu não vou me perder da vida Da vida, da vida, da vida Eu não vou me perder da vida Da vida, da vida, da vida Eu não vou me perder da vida Da vida, da vida Da vida Da vida, da vida Da vida, da vida Da vida, da vida Da vida Da vida A vida